Gente, olha que legal essa ação que aconteceu lá na cidade de Baiti. A Prefeitura Municipal, juntamente aí em parceria com a Provopar, distribuiu pratos, exatamente pratos de comida, pra população mais carente. Nesse frio agora, certo, foi trocada lá a tradicional sopa, tradicional e anual sopa lá que a Prefeitura distribuía juntamente com a Provopar pra população mais carente. Trocaram esse ano, gente, por um delicioso arroz com frango. Olha só que bacana esse projeto social lá na cidade de Baiti, na tela pra você. Nesse dia de frio, uma iniciativa organizada pela primeira dama e presidente da Provopar de Baiti, Flaviana Fadel de Carvalho, pretende levar refeições quentes para as famílias que mais necessitam no município. A campanha Prato Cheio iniciou na noite da última segunda-feira, dia 26, e distribuiu mais de 150 refeições prontas no bairro Bom Pastor. Flaviana percorreu com sua equipe de voluntários por todas as ruas do bairro, distribuindo as refeições. O alimento distribuído aos moradores foi um delicioso arroz com frango preparado na cozinha central do Centro de Apoio à Juventude de Baiti, o CAGE, que foi servido ainda quentinho às crianças, adultos e idosos, moradores do bairro. Segundo a primeira dama, a ideia é distribuir as refeições pelo menos uma vez por semana nos bairros mais carentes do município. A campanha Prato Cheio organizada pela Provopar substituiu a tradicional sopa por arroz com frango, que do ponto de vista nutricional, é uma boa combinação e traz benefícios à saúde. O frango é uma boa fonte de vitaminas e minerais, enquanto o arroz possui uma boa fonte de carboidratos. O prato é preparado com legumes e temperos que realçam e enriquecem ainda mais o sabor.